Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Hoje a gente vai falar da primeira parte de Atos, capítulo 2. Eu sou o André Maldonado e o AB7 é uma produção do JCNaveio. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz o seguinte. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, Acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilia, Egito e das partes da Líbia próximas à Sirene, visitantes vindos de Roma. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós o ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. Até aqui, até o versículo 13, vamos fechar os nossos olhos, fazer uma oração para a gente começar o nosso dia. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia. Como é bom começar o dia na Tua presença, Senhor. Pai, o Senhor é um Deus grande, o Senhor é um Deus santo. O Senhor é aquele que enviou o Teu Espírito para que habitasse em nós e para que grandes maravilhas fossem feitas através dos Teus filhos. Eu peço em nome de Jesus, Pai, perdoa os nossos pecados e as nossas falhas. Aquilo que nós fazemos, que não está de acordo com a Tua Palavra, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos porque muitas vezes nós ainda erramos, nós ainda não controlamos os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas reações. Ajuda-nos nesse processo, Pai, de reconstrução do nosso caráter, de nascer de novo em Ti. Ajuda-nos, Pai, a não cairmos em tentações. Ajuda-nos no momento da fraqueza e da dificuldade, Senhor. Peço em nome de Jesus que o Senhor em todo o tempo nos ajude. Olhe para cada pessoa que está fazendo aqui esse Devocional Diário e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Galera, aqui é um capítulo muito famoso. Atos 2 é o capítulo do Pentecoste, da festa de Pentecoste, onde o Espírito Santo vem ali sobre a igreja. Então, é um capítulo muito famoso, muito conhecido. E é um capítulo onde a gente consegue, é um trecho de capítulo, onde a gente consegue aprender muito. Aqui eles estavam reunidos, Jesus, você já sabe, Jesus já havia ascendido aos céus. Eles estavam reunidos ali como igreja, como a primeira formação de uma possível igreja. Não eram muitas pessoas, mas eles estavam reunidos. Então, em um determinado momento, o Espírito Santo vem sobre aquelas pessoas e elas começam a falar em outras línguas. Nesse caso aqui, eles falavam em outros idiomas mesmo, idiomas aqui terrenos. Então, judeus ou pessoas convertidas ao judaísmo que tinham vindo para Jerusalém de diversas partes ali daquela região do mundo, ouviam aquele povo, que era ali galileu, né, falando no seu idioma, no idioma nativo deles. Então, eles estavam falando em idiomas diferentes, em línguas diferentes. Nesse caso aqui, tudo indica que foi isso. Olha como o Espírito Santo se move de maneira que o testemunho de Cristo seja dado, né? É incrível como, através de nós, o Espírito Santo faz coisas incríveis para que as pessoas sejam alcançadas, para que o testemunho de que Cristo ressuscitou seja dado, de que Cristo pagou o preço dos nossos pecados na cruz seja dado. Muitas vezes, a gente fica pensando em como a gente vai falar, em qual estratégia de evangelismo a gente vai usar, qual é a maneira certa da gente falar com qual pessoa. Na realidade, tudo que a gente precisa fazer é depender do Espírito Santo, porque no momento certo, o Espírito Santo vai vir com aquilo que nós precisamos, da maneira como ele entende ser a correta, para que o testemunho de Cristo seja dado. Aquilo ali não estava acontecendo para as pessoas aparecerem, para que Pedro aparecesse como um grande pregador e ele se exaltasse diante do restante das pessoas. Não. Aquilo estava acontecendo para que o testemunho de Cristo fosse dado para as pessoas que estavam ali, para que fosse falado que Jesus ressuscitou, que Jesus é o Cristo e que ele pagou o preço dos pecados de todo o povo. Não foi para exaltar ninguém ali, não foi para falar que a igreja era melhor. Então, às vezes, a gente fica procurando. E a gente deve buscar realmente estratégias de evangelismo, a gente realmente deve ir atrás de maneiras diferentes de pregar a palavra. Não sou contra isso. Mas, na realidade, o que a gente precisa é depender do Espírito Santo e ser guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito vai fazer da forma como ele bem entender. Eu já vi pessoas que foram alcançadas, perdão, que foram alcançadas porque ouviram Olha, Jesus te ama. E tem um plano maravilhoso para a sua vida. E pessoas que foram alcançadas com a exposição da palavra simples, pessoas que foram alcançadas por conta da música que tocava na igreja. A pessoa se encantou pela música que estava tocando e entrou na igreja e se converteu. Pessoas que foram alcançadas sem necessidade de se fazer um evangelismo. Existem diversas formas da graça alcançar as pessoas. A gente tem que depender do Espírito Santo para isso. Então, o apelo dessa mensagem aqui, dessa meditação, dessa mensagem não, né? Dessa meditação aqui de hoje, acho que é, olha, a gente precisa depender cada vez mais do Espírito Santo. buscar cada vez mais em oração a direção do Espírito, porque Ele vai conduzir as nossas vidas da maneira que é mais apropriada para o Senhor. Então, que nós fiquemos com essa meditação hoje, que nós devemos buscar um pouco mais a direção do Espírito, devemos buscar um pouco mais ao Senhor em oração, devemos buscar um pouco mais ao Senhor em tudo que nós fazemos. Tenho certeza que a direção do Espírito não falha. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.